Depois da primeira vinda ao Ateliê da Pureza, confesso que fiquei um bocadinho confusa, porque as opções eram tantas, as rendas, os tecidos, os modelos, era muita coisa, muita oferta e acho que isso ainda me confundiu mais. Mas a Pureza ajudou-me a perceber aquilo que me podia ficar bem, que podia combinar e percebeu também o meu lado mais simples e clean da coisa. Ou seja, muita gente, como eu tinha dito, procura a Pureza muito pelas rendas e aquilo que eu disse, mal cheguei aqui, foi, não vou querer rendas. Na segunda reunião com a noiva, eu vejo, apresento os desenhos que já fiz, que preparei para a noiva ver, normalmente dois, três, quatro croquis são o suficiente para a noiva já conseguir escolher com alguma segurança. Hoje com a Fabiola vimos três hipóteses, claro que já tinham sido faladas na reunião anterior, entre uma reunião e outra preparei os desenhos com base naquilo que falámos, na primeira reunião, e com base em imagens que a Fabiola me enviou de vestidos que gosta, que tudo pode servir de inspiração, desde fotografias de vestidos, até a decoração, o espaço do casamento, a hora do dia, o número de convidados, tudo isso é muito importante e serviu para eu chegar a três propostas diferentes. Ao mesmo tempo que mostrei as propostas, a Fabiola veste protótipos daquilo que eu estou a desenhar, várias partes diferentes, várias costas, várias chaias, para conseguir tomar decisões em segurança. Uma coisa é ver o desenho no papel, outra coisa é vestir o vestido já no tecido certo, faz toda a diferença e penso que conseguimos chegar a um vestido muito bonito. Entretanto, agora na segunda visita, eu já vinha com muita expectativa e muito curiosa com aquilo que me ia ser apresentado, porque era o dia de ver os primeiros desenhos, e a pureza apresentou-me três hipóteses, muito dentro daquilo que nós tínhamos falado, o que foi ótimo, foi muito bom ver isso, e estilos completamente diferentes, todos focados nas costas, que foi o que eu tinha pedido, com o peito mais subido, e entretanto com as provas fiquei a conseguir perceber aquilo que tinha mais a ver comigo. Um deles já foi excluído, o que não é mau, ficam dois ainda para decidir, e agora com as próximas provas um deles ficará o escolhido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí